É isso aí pessoal, é a Rádio Multiquê meu pessoal, vamos para o resultado do jogo né pessoal O Corinthians acabou perdendo pro Fortaleza por 2x0 gente, entendeu? O jogo foi bom, Corinthians lutou até o final, mas não deu né gente E o Mano Menezes acabou de chegar, vai ter que começar o trabalho dele praticamente do zero Tá pessoal, Corinthians totalmente desmantelado gente Mas não sei se vocês assistiram o jogo aí, eu assisti aqui O Corinthians totalmente desmantelado, sabe pessoal, o Fortaleza passou por cima feito um rolo compressor hein gente Entendeu? E o Fortaleza acabou conquistando a vaga pra final hein gente É isso aí pessoal, é a Rádio Multiquê meu, nossos parabéns pro Fortaleza E pro Corinthians fica aquela velha história né gente Tem que se reformular, começar do zero